Uma espécie de cenário macabro, uma espécie de símbolo arcano desenhado com sangue, uma espécie de ritual, aparentemente, com vários símbolos desenhados no chão, que emite uma energia esquisita, uma espécie de pulso, uma espécie de pulso avermelhado, que deixa o ar carregado de forma parecida quando a Detsia conjura arco elétrico. Vocês conseguem ver essa energia meio que girando num vórtice tranquilo, por enquanto, sendo emitido desse brilho, desses símbolos que tem no chão. Em alguns lugares desses símbolos no chão, vocês conseguem reconhecer restos vitais de algumas criaturas que, aparentemente, foram sacrificadas.